Música Legal, de volta gente, eu quero fazer um convite agora pra todo mundo que tá me assistindo, que gosta e que sabe cantar Aliás, né Silvinha, é importante que saiba, porque os candidatos são bons, hein gente? Graças a Deus, tem duplas muito boas, tem trios, tem cantores solos que cantam realmente muito bem E estão abertas as inscrições, o nosso concurso vai até outubro Mostre o seu talento 2015, 3621 3826, é o telefone pra você ligar e fazer a sua inscrição Ou através da fanpage do programa na aba participar Mostre o seu talento, próxima eliminatória, sexta-feira, dia 28 do 8 Quero ver você cantando e mostrando o seu talento aqui no nosso programa Tô esperando a sua inscrição O Antônio Carlos Fávaro, eu gosto de chamar a sua cidade de Fávaro, tá? Tudo bem, prefiro Tá bom Fávaro? Você é conhecido como Fávaro? Só Fávaro, eu acho É, todo mundo chama de Fávaro, Fávaro, Fávaro É, ficou sobrenome Quem é Antônio Carlos? Ah, o Fávaro Tem muito Antônio Carlos, né? Então Fávaro tem pouco Ô Fávaro, vamos chamar a atenção da nossa comunidade a respeito então dessa coleta seletiva Que você tava falando que o Moarama é uma das poucas cidades que tem uma coleta seletiva pública Que sai de porta em porta recolhendo É, nós temos exemplos no Paraná que poucas cidades tem esse tipo de coleta de porta a porta Que é público Nós temos coletas seletivas Onde é feito parcialmente Ou a cooperativa de catadores faz parcialmente Mas nunca um projeto como esse aqui integrado Onde só o setor público é que faz a coleta de reciclado Então é um privilégio pro Moarama ter essa coleta Tudo bem que ela é uma vez por semana Mas nós percebemos que isso consegue atender essa demanda de reciclado Então continua uma vez por semana, é importante que a pessoa saiba que dia que passa na sua porta Mas que deixe lá o reciclado, todo o reciclado que ela produz dentro de casa E aí um detalhe, Marta, nós percebemos que tem pessoas ainda que não conseguem separar totalmente o reciclado A gente percebe que tem reciclado lá no orgânico E aí não poderia ter, porque o orgânico, nós vamos ter um novo processo daqui a algum tempo Que ele não pode estar contaminado com reciclado Então a gente pede para a população Procure conhecer ou se informar De como fazer a separação do reciclado É importante que vá limpo Para dentro dessa embalagem Dessa sacola Que chegue lá na cooperativa de catadores também limpo Porque elas são pessoas que vão manipular Esse material e não podem ter contato Com o produto, às vezes Animal Que seja de deterioração Então você vai expor pessoas Num trabalho cotidiano Com material, às vezes, em processo de apodrecimento Então a gente pede que as pessoas Só coloque o reciclado e o não reciclado E isso vai garantir lá para a cooperativa Um trabalho mais higiênico, mais saudável E vai poder também alcançar um preço melhor Quando for vendido esse reciclado Então a população precisa participar desse processo Ela tem que se informar melhor de como deve ser feito isso Então é importante que as pessoas Tenham essa compreensão da importância Por exemplo, o limpo que você está dizendo A caixinha de leite, por exemplo É importante que antes de colocar na sacola Que passe uma água nela E que tire aquele excesso de leite que fica na caixinha Sim A latinha de maço de tomate Tomate Que você tire aquela Passe uma aguinha e tire E coloque ela limpinha É essa limpeza É esse o processo É esse o processo É, porque nós só separamos dentro da casa São três produtos, na verdade, né? Existe o reciclado Que é nessa linha que você comentou De vidro, papel, papelão Essas embalagens O orgânico Que é da linha Da sobra de comida Algumas coisas que dá para você fazer o processo de compostagem E o rejeito Então basicamente o rejeito vem do banheiro Então esse material Para nós é rejeito Não tem como reaproveitar O orgânico vai ser aproveitado No momento oportuno Para fazer a compostagem E aí todo o resto é reciclado Só que o reciclado tem que ser limpo Alguns questionam Mas eu vou lavar uma embalagem de leite Eu vou gastar água Que é tão importante Só que no processo de recuperação da embalagem Que você gasta de água para lavar É menor do que se você fosse fazer uma embalagem virgem Gasta muito mais água Para se fazer uma embalagem nova Então mesmo a gente gastando um pouco de água em casa Ainda vale a pena Ainda vale a pena Porque se for comprar uma matéria-prima virgem Para fazer um novo pacote Vai gastar muito mais água Você acha que a população ainda não aderiu totalmente? Ainda tem gente que não está reciclando esse lixo? Tem Nas nossas contas Nós estamos recebendo 50% do volume gerado de reciclado Tá aí um dado importante, Marta Em termos de economia Nós estamos hoje conseguindo ter lá 33, 32 cooperativas Que recebem esses 1.200 reais por mês Graças ao reciclado Se só recebemos 50% Isso está dizendo que nós estamos Deixando de criar novos empregos Ou jogando dinheiro fora Exatamente Então se você colocar aí 50 mil reais por mês Nós estamos jogando no lixo Sem precisar Porque nós podemos estar recuperando esse material Girando novos empregos E dando uma vida maior para o aterro sanitário Que acaba sendo enterrado e se reciclado Exatamente Então essa visão nossa é nessa linha É o ambiental Mas também econômico, social Geração de emprego Puxa outra né Puxa outra né Puxa outra Então o lixo também é economia Porque ele tem um valor agregado nele Tem que ser aproveitado Então essa participação das pessoas na separação É importantíssima Tem que existir É geração de emprego É qualidade de vida De vida É cuidar do meio ambiente É uma coisa atrás da outra É uma engrenagem É você colocou que o meio ambiente está todo mudado né Chuva na seca Seca com chuva Graças a participação do homem Então se nós nos policiarmos E fizer um trabalho né Próprio De deixar para as gerações Um mundo melhor Vai ficar pior Vai ficar pior Porque nós estamos criando um mundo A cada dia pior Em termos de meio ambiente Então acho que nós temos que fazer esse trabalho De dar o exemplo E deixar uma herança boa para os futuros Exatamente Vamos continuar vendo a matéria dos pneus Vamos Adorei aquilo gente Os pneus reciclados lá com o Jefferson Santos Do 1º de maio Ele recicla Ele cuida do meio ambiente E ele ganha dinheiro ainda né Com essa criatividade dele Vamos ver a segunda parte da matéria Então esse espaço aqui Fim de semana O pessoal vem para cá Ou é só sua família Não Vem bastante criança para cá Aqui a mesa tem que acabar ainda né Porque eu não consegui acabar Só que é bom fazer Uma churrasqueira também Daí quem quiser usar pode ir Você está fazendo para a comunidade Então se a gente quiser vir para cá Marta Ele está terminando ainda Mas a gente vai esperar Quando ele fizer a churrasqueira Aí a gente marca Chama a equipe toda Vem para cá A gente pode vir Jefferson Com certeza Se tudo correr bem Se eu conseguir acabar Até no dia das crianças Não vai fazer uma festinha Para o dia das crianças aqui Opa Então já vamos deixar O negócio amarradinho aqui Vamos fazer o material No dia das crianças aqui Com todo mundo Se eu conseguir terminar Olha só Se a chuva deixar Olha aqui ó Você dá uma olhadinha ali no fundo Esses brinquedos que tem aqui Vocês compraram A comunidade comprou Ou foi você que fez também Eu comprei no ferro velho Você comprou tudo Comprei Comprei no ferro velho Daí eu reformei né Porque estava jogado Quebrado Amassado Só que eu vou fazer mais A gente percebe Que você se preocupa muito Com o bem estar Da comunidade aqui Deve ser muito bom Ter um vizinho Igual você e sua esposa Né Jefferson Eu acho que sim Vocês tem filhos? Tem, tem dois E eles já brincam aqui? Brinca, toda tarde eles brincam Aí a molecada vem Aí eles brincam Gente, que coisa linda Que coisa linda Já plantou umas árvores aqui Você já escreveu um livro Jefferson? Não O pessoal fala Que a gente tem que Na vida a gente tem que Plantar uma árvore Escrever um livro Eu já vi que árvore você já plantou Já está colaborando Com o meio ambiente Colaborando com a vizinhança Só falta escrever um livro agora né Vai dar trabalho hein Dito que eu gosto de escrever Gosto muito de número agora De letra não De letra não Então assim Com esse furinho Você evita o acúmulo de água nos pneus Até eu conseguir terminar né Por causa que eu só faço Mais final de semana Porque dia de semana Tem que trabalhar também né É Mas assim Esses que estão aqui Você resolve essa questão De parar a água Com o furinho E os outros Como você comentou Que as pessoas deixam na calçada E os outros pneus Como é que você faz Para guardar Esses que chegam Que você não trabalhou com eles ainda Para evitar o acúmulo de água Eu comprei um caminhão velho No ferro velho né Coberto Daí eu guardo tudo dentro do caminhão Para não Não ter espaço No meu quintal né Daí eu guardo no caminhão Que legal Mostra para a gente então Onde você vai fazer a capelinha Você falou de um balanço Aqui eu vou fazer a capela Ali naquele pau Eu vou fazer um balanço Aqui tem que arrumar Essa terra Porque deu erosão né Aqui eu vou fazer a capela Embaixo desses pés de abacate aqui Eu vou fazer um touro mecânico Para os meninos mais crescidos Um touro mecânico? Eu vou fazer um touro mecânico Mas assim Tem alguma coisa a ver com os pneus também Ou você vai fazer só de metal? O touro eu vou fazer de metal né Faz vários tipos de arte Esse banco aqui é de reciclado também Isso aqui é cama velha Brincadeira Cama velha? É encosto de cama Que daí a gente desmonta Aqueles encostos né E sai montando O pé do banco é pé de cadeira Isso aqui é daquelas carteiras de escola Tudo tem aproveito né No caso do metal Que é jogado no lixo Você sabe a vida útil dele? Quanto tempo ele O metal ele já Depende do metal né Depende do metal A espessura dele E aonde ele está alojado Se ele estiver na terra aí Uns 20 anos Ele já está bem deteriorado já Diferente do pneu São 400 anos né É isso aí Jefferson Nós Eu aqui em nome de toda a equipe Do programa Marta Costa Quero parabenizar você Por essa iniciativa Olha você Quer enfeitar Dá para colocar no jardim Dá para fazer vaso Gente eu acho que são assim Infinitas ideias Eu estava dando uma pesquisadinha Na internet também Eu vi cada coisa linda Eu vou te dizer O Jefferson está só começando Vai ter muita encomenda aí né Jefferson? Ah vai ter Se Deus quiser Está pronto para o desafio? Opa vamos embora Você quer fazer a sua encomenda Procura a gente Quer deixar um telefone de contato Jefferson? É 8417 1228 e 3624 5122 Aceita qualquer desafio? Qualquer desafio Parabéns Um beijo Marta Costa Muito bem Bacana mesmo Meus parabéns aí ao Jefferson Santos Pela criatividade Pela iniciativa Por estar colaborando com o meio ambiente Um artista realmente né? Bonito Sensibilidade de artista mesmo né? Cuida do meio ambiente Faz coisas lindas Vende as suas obras de arte Ganha dinheiro Colabora com o meio ambiente E nós vamos fazer a nossa matéria Do dia das crianças lá Ele está montando uma área de lazer Com as mesas como eu já disse De pneu, de caminhão Os banquinhos com os pneus menores E nós vamos fazer uma matéria lá para o dia Que vai ser a criança do bairro todo lá E nós vamos gravar o dia das crianças lá com você Jefferson Muito obrigada E eu quero que você venha aqui Sentar aqui no meu banquinho Para a gente bater um papo sobre reciclagem Tá bom meu amigo? Tá joia? Ô Fávaro, como que as pessoas podem ter informação A respeito desse dia aí? Que eu acho que ainda tem muita dúvida A respeito do dia Que o caminhão do lixo reciclado passa Na nossa rua, no nosso bairro É, nós temos na parte da prefeitura Uma demonstração do dia Por bairro, por rua Que nós podemos estar informando Nós estamos montando agora também Nos próximos dias Um panfleto que vai ser entregue de casa em casa Relembrando É o dia da coleta E inserindo um novo produto Que também está reciclado Que é o óleo de cozinha Ah, é verdade Então nós também estamos Iniciando o processo de coleta do óleo de cozinha Óleo de cozinha para... Para duas coisas Duas coisas Nós vamos atender, na verdade são três Então vamos estar protegendo o meio ambiente Sim Uma coleta vai para a venda desse óleo de cozinha Vai ser dividido o recurso em duas partes Certo Metade para o tipo de catadores Outra metade para a sal Que nós temos em Moran Uma entidade que curta os animais Que vai poder usar esse dinheiro Para poder comprar medicamento Ou fazer algum tipo de cirurgia Nos animais Que ficam na rua às vezes Então nós estamos transformando também Esse resíduo Numa ação social, ambiental Para que a população perceba A importância também De tirar esse óleo de cozinha De dentro da pia, da rede de esgoto Tá, e esse óleo de cozinha Vai ser coletado também Junto com o lixo reciclável? Junto No mesmo dia A pessoa pode colocar numa garrafa PET Ele vai ser acoletado Isso junto com a coleta Do resíduo normal Não tá acoletando ainda? Tá acoletando Ah, já tá acoletando E a adesão, como é que tá? Pequena Pequena ainda Talvez pela falta de informação Que a população está tendo Então vai estar nesse folder Nesse panfleto A informação do dia da coleta E inserindo também a informação Que também é acoletado O óleo de cozinha Para poder tirar do meio ambiente Esse óleo E transformar esse dinheiro Para atender as entidades Que nós estamos aqui morando Olha gente, que bacana Que ótimo Esse do óleo de cozinha Eu acho ótimo Porque vai tudo Tudo pro ralo Tudo pro ralo Entope pia É uma Caixa de gordura Que acaba tendo que limpar Limpar porque é coisa desagradável Limpar a caixa de gordura E todo mundo tem que ter A caixa de gordura E tem que limpar Então isso tem um custo Para quem joga esse óleo Na pia Certo E a ideia é não ter mais esse custo Tudo bem que não pode tirar A caixa de gordura Mas a ideia Não, não pode tirar Mas vai economizar De estar limpando De estar limpando Vai limpar menos Menos vezes Menos vezes Exatamente E também existe um valor Agregado nesse óleo Nós achamos que existe No mínimo 30 mil litros de óleo Por mês Que é jogado Na pia No ralo E isso também daria Em torno de 10 mil reais Por mês de receita Para vender esse óleo Que seria dividido Entre a sal A sal E a cooperativa De captadores Para poder ter um trabalho Que eles tem que fazer Que presta um trabalho bonito Aqui em Morango também Quanta coisa se joga fora Se desperdiça Não é Fafa? Essa ideia Do pneu De transformação disso É um exemplo Que as pessoas estão tendo Então nós estamos participando Hoje Desse tipo de pessoas Que enxerga Num resíduo Uma arte Um potencial econômico Um trabalho social Exatamente É importante que as pessoas Enxerguem esse resíduo Esse lixo De outra forma Que bom receber você Aqui então no programa Para falar sobre tudo isso Que está acontecendo Na nossa cidade Em relação à sustentabilidade A preservação do meio ambiente Muito obrigada Pela sua presença Aqui nessa noite Eu que agradeço Marta Estava à disposição Sempre para dar mais informações Nós vamos contar Sempre com você aqui então Obrigado Que bom né gente Falar sobre essas coisas Aqui no programa Ajudem então Recicle o seu lixo Lave as embalagens Coloque um lixo limpinho lá E a coleta do óleo É muito importante Gente Dez mil Por mês Dez mil por mês São jogados no ralo Então vamos colaborar Não custa Ao invés de jogar No ralo da pia Coloca na garrafinha pet E coloque no dia Que o caminhão do lixo reciclável Passa na sua rua E procure se informar A respeito desses dias Tem muita gente Que diz que não sabe Procure se informar Entre em contato Com o pessoal da prefeitura Tem como você descobrir O dia que o caminhão Do lixo reciclável Passa aí no seu bairro Certo? Vamos colaborar Para termos uma cidade Mais bonita Um meio ambiente Com sustentabilidade Tá bom meus amores? Estou terminando por aqui O nosso programa Dessa segunda-feira Amanhã sete e meia da noite Tem a reprise deste programa Certo? E depois vai para o YouTube também Uma super boa noite E até amanhã Sete e meia da noite Aqui na TVU Pepe A TV feita por você Tchau Favaro Até a próxima Tchau gente Tchau tchau It took some time But I stopped Thinking about you Started living without you Now look who's back here Apoio Cultural Doutora de Milson Rosa E Elos Produções